Denis Xavier, o designer dos artistas Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A botar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar-me no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A botar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado e botar-me no chão É mais sem a rodada O cafezinho quente, o cheiro do mar O sol iluminado, meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A botar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado e botar-me no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A botar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar-me no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A botar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar-me no chão Eu tô ao vivo aqui no ano do Agua Parque Hotel, caraúmas Uou, 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 uou O azul dela do rolê Que eu fui abrir o azul dela do rolê Brouxe, pulada, pulo, não vale nada Te ligando e só chamando a revisada Você na rua, eu em casa Aquela Sara, não é a meia Hoje a gente larga Que a gente larga não passa A noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rama Que a gente larga não passa A noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rama Tapa, 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 tapa da rama Tapa, tapa, tapa da rama Pedro, Pedro Pédias, estourado, meu bigodinho Rodas, tchau Alô, meu parceiro, Júlio e Teixe, meu sócio estourado Pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o mago dela, no roubo, eu fui abrir o mago, eu morrei Te ligando em sua chamada, revisada Você na rua, eu em casa, naquelas horas, na amada Não é a meia, hoje a gente larga Que que ela quer não passa, a noite acordada, na cama pelada Esperando pra esplencar a rama Que que ela quer não passa, a noite acordada, na cama pelada Esperando pra esplencar a rama Nossa, e a sensação estourou Nossa, tudo isso Estourou, estourou Figueiredo Gel Galera de São Luís, do Maranhão Taca Go! Ultra promoções Pra Rafael de Lima Pra Fofão Galera de São Luís, do Maranhão Tira a CD! Tiago Barre! Ao meu parceiro Tony! Tony Toscano, Titas Megal Alô, Juni, Desce e Mateus! Alô, Júlio e Desce e Mateus! Alô, Júlio e Desce e Mateus! Chope, Caio e Campina Grande Distribuição da Suíça E Águia Piscina! Alô, Filipe! E Mato Rei da Gela Ojo do Cavaque O Alagoano estoura Já sei da borra Já sei beijar de língua agora Só me resta sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar E agora Falta sair, não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para sorrir Olha que eu sou de mim Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu vou ser o Mauro Cordeiro Bruno adulto, meu dentista vai estourar Eu não sei namorar, eu sei chutar a bola e agora Só me falta ganhar, eu tenho juiz Se você quer a vida, é o jogo, seja feliz Só tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para sorrir Olha que eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu te quero, como um nigger Eu te quero, como um nigger Eu te quero, como um nigger A gente tá me livre Meu querido Pablo com o gel Estourado Açaí mania, meu querido porcadinho Pedro Feitosa O homem das apostas Figueiredo do gel, meu nome é Deus Senti algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu contigo Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca se beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca se beijou Eu não consigo nem dormir Descente o dia inteiro Mas levei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena, teu cabelo, uma alisada Me tacou do pecado que me faz tão bem Me deu o cheiro e fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vi você Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca se beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca se beijou O nome dele é garante Eu não consigo nem dormir Descente o dia inteiro Mas levei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena, teu cabelo, uma alisada Me tacou do pecado que me faz tão bem Me deu o cheiro e fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre e eu não vi você Amor Foi 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 amor Não tinha Não tinha Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou É muito certo Foi amor Pra quem mexer no coração Que tá quer Pra vingar Pra usar Eu já tava 10, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava 10, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexeu no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava 10, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava 10, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer O que eu já tava 10, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E eu já tava 10, na minha cabeça não tinha você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tô ligado pra mim É impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu palo devagar Tá sentindo subindo depois do galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu palo devagar A tua sentada no meu palo devagar Tá sentindo subindo depois do galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Tá sentado Peso, pedras Estourado Oi bebê Me diz-o-do-se Tá que eu vou aí te ver A deus na-din e você A deus na-din e você Oh, a gerda É sempre assim Eu te ligo e tô ligado pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Da tua sentada no meu calo de ragazão Tá sentindo e subindo depois do galão Agora eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Da tua sentada no meu calo de ragazão Tá sentindo e subindo depois do galão É seguindo o gol Está é seguindo o gol Tá sentindo e subindo Ah, viga Galopa, 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 galopa Ih, caro CD Galopa, galopa, galopa Olha meu, tô bem, CD Olha tudo, CD Aqui o CD, show Futebol Bex Esse é o seu conflito, esse é o seu aposto Vai Saque a busca nova da Gão Raíssa Radar Divago Barreti, na CD Maracaiu Alves Doutor Eu sei que pra você é complicado me amar Sua consciência pesa bem na araga Você não tem culpa do que seu coração sentiu Foi a ausência dele que me fez presidir Afinal, você não terminou oficialmente Tem medo de ser julgada pelo que você não é Afinal, a culpa que não é da gente Foi ele que foi pouco homem E pra você que é muita mulher Isso não é traição Isso não é traição Você não tá botando um chip e tá botando alguém que cuida do seu coração Isso não é traição Isso não é traição Você não tá botando um chip e tá botando alguém que cuida do seu coração Isso não é traição Afinal, você não terminou oficialmente Tem medo de ser julgada pelo que você não é Afinal, a culpa que não é da gente Foi ele que foi pouco homem E pra você que é muita mulher Isso não é traição Isso não é traição Você não tá botando um chip e tá botando alguém que cuida do seu coração Isso não é traição Isso não é traição Você não tá botando um chip e tá botando alguém que cuida do seu coração Isso não é traição Cadê os aplausos aí agora, cara? Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu vou ler bebê, então toma balinha, que a gente tá 17 e tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu vou ler bebê, então toma balinha, que a gente tá 17 e tá cheio de novinha Eu vou ler bebê, então toma balinha, que a gente tá 17 e tá cheio de novinha Vê se pode, vê se pode encostar no camarada, só tem como de ascó Vê se pode, vê se pode encostar no camarada, só pra confundir Vê se pode, garotinho, tá no camarada, só pra confundir Vê se pode, vê se pode, vê se pode encostar no camarada, só tem como de ascórdão Solta o batidão, solta o batidão Solou a minha pérola, vai Ei, charopa é nova tela Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu vou ler bebê, então toma balinha, que a gente tá 17 e tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu vou ler bebê, então toma balinha, que a gente tá 17 e tá cheio de novinha Eu tô com o violão, a gente tá com a visita, ela diz que eu tô de cantor, ele vem no camarada Vê se pode, vê se pode encostar no camarada, só tem como de ascórdão Vê se pode, vê se pode, para se roubar Vê se pode, vê se pode, tá no camarada, só tem como de ascórdão Vê se pode, vê se pode, galera do São Luís no Maranhão, aquele abraço Bora, joelho paraimado, acosta, bora Bruno Negro Bora dentro, machado, galera de João Pessoa Alô, Rian, beijo do papai, garoto Sucesso Isso aqui é Raíssa Arradada, CD de verão Como é que é, meu xarô? Fui do cavaco, o alagoano estourado Lá vem a roupa de casa Mas o frito tem cheiro, tá entreado em mim Em geral, na casa toda, nunca se esqueci Fui no supermercado, comprar o rejante que o meu acabou O material de pesa, lindo, sujeiro, não limpa, amor Lá vem a roupa de cama Mas o frito tem cheiro, tá entreado em mim Em geral, na casa toda, nunca se esqueci Fui no supermercado, comprar o rejante que o meu acabou Mas o mal da real, limpa, limpa, sujeiro, não limpa, amor Tira a CD Que vai morrer É, mas é só rodar Cachaça maduta Alô, Júnior, deixe o hotel Meu sócio vai estourado É, mas é só rodar Não avisou Meu coração Que tava passando Só de visita Meu lance, esse passageiro Meu avião rica Deu a ver Cadê a TV Amém Lá vem a roupa de cama Mas o frito tem cheiro Tá entreado em mim Em geral, na casa toda, nunca se esqueci Fui no supermercado, comprar o rejante que o meu acabou Mas o mal da real, limpa, sujeiro, não limpa, amor Lá vem a roupa de cama Mas o frito tem cheiro Tá entreado em mim Em geral, na casa toda, nunca se esqueci Fui no supermercado, comprar o rejante que o meu acabou Mas o mal da real, limpa, sujeiro, não limpa, amor MS Store Distribuidora Suíça Fecha as portas desse bar, madame Fecha as portas desse bar, madame Vou pagar a noite de cada galé Traz meu cigarro e minha cachaça Minha cachaça é matuta, bebê Vou dar pipô de meu salário Oh, rapariga, bebê Minha cachaça é matuta, bebê Minha cachaça é matuta, bebê Minha cachaça é matuta, bebê Madame, madame, madame Hoje basta que só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça é matuta, bebê Traz meu cigarro e minha cachaça Madame pode cobra caro, mulher bonita eu pago dobrado Milagro Barreiro É, banha sai rodar Jovem, alô meu parceiro Tony Toscano Quintas, bergão Moidora Suíça Shopping, Caica, Pinagrão Isso aqui é mais um do Repertório Novo Poracai, o Alve China cedeu Galegu das Recomenda De Mago Barreiro Preso nessa casa Consumo as lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um do outro na raiva Brigado na sala E fazendo amor nessa mesma gala Meus olhos encharam E o pino agarrado Eu tô tomando calma Pra ver se isso passa Mas nada adianta Já não sei o mês E o dia da semana Me pede de vez É que parece que eu tô Tive tudo os veículos se arrumar E saí Demorou o tempo Pra meu bicho é cair E não tinha menos jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Tive tudo o caramba Era o seu celular Demorou o tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Ia ser sem você Eu vou apagar O primeiro e menos antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós somos amantes Dessa vez não importa Quem está errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Voltava à distância Desse G10s O carro na cama Ou em qualquer lugar É que parece que eu tô Tive tudo os veículos se arrumar e sair Demorou o tempo Demorou o tempo pra minha bicha cair E não tinha menos jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Tive tudo o caramba No seu celular Demorou o tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você E o nosso passado E o nosso passado Nós somos amantes Dessa vez não importa Quem está errado Queria voltar E fazer diferente Da cidade Só pra te encontrar Mas na hora de distância Existe outra agência No carro, na cama Ou em qualquer lugar Quer namorar comigo Tá de parecer Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo que é casamento Mas eu quero é cachorro Nada contra a incertinha Mas eu gosto é da zé Quer namorar comigo Tá de parecer Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo que é casamento Mas eu quero é cachorro Nada contra a incertinha Caiu a um vez É só fuzando Nas cachorras Botando nas cantinhas Só nas putas Nas putas Nas putarias Mas eu sou da putada Nas cachorras Botando nas cantinhas Só nas putas Nas putas Nas putas Mas eu sou da putada Nas cachorras Botando nas cantinhas Mas eu sou do gado Nas putas Eu sou da putada Eu sou da putada Quer namorar comigo, quer dar é palhaçar Eu sou na putaria, eu tô valendo Tu, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrar Nada contra as certinhas, mas hoje é da zerrar É só putada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, nas putarias É só putada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, nas putarias É só putada nas cachorras, botada nas safadinhas É só as putas, nas putas, nas putas Alô meu parceiro Tony Toscano, Itas Begão Vai, Calendidas e Globo Bonito Estacas, Alô Júlio Boteiro Eu tentei te esquecer, vale bom sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto do teu beijo No seu forno Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha o que eu tô de novo Tu sabe do que que tu me tem É porque tu senta com carinha de bebê É porque tu senta com carinha de bebê É o Japãozinho Tu sabe do que que tu me tem É porque tu senta com carinha de bebê 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 O cheiro é de gato O meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá no mato Sou vaqueiro bruto O cheiro é de gato O meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Vambam! Futebol bem! Estourado! Alô Silvão! Alô Silvão! Alô Silvão! Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Porra e vaquejada com Raíssa Roda Alô! O seu amor eu resolvi merdar Eu saí de um lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar Você é a prova viva que entendeu Larguei minhas rotinas, meu chapéu Tentei mudar até meu sotaque Mas se me conheceu daquele gente Então não tem porquê usar disfarce É que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto Cheira de gato, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente ver morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto Cheira de gato, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Olha meu raqueiro, Renato, rei da gela O que é o parceiro Felipe? A que é o flete, dourada e ponta negra O parceiro Fred, Alex Santa Maria Você, meu amor, eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando me mudar Você, meu amor, eu resolvi mudar Larguei minhas rotinas, meu chapéu Tentei mudar até meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito É tão longo, tem porquê usar disfarce É que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto Cheira de gato, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais um É que eu vim lá do mato, sou raqueiro bruto Cheira de gato, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Oh, meu amor, eu resolvi mudar Ai, Toninho, CD Parque, CD, show Vai, meu tuto, CD Oh, 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 oh Paqueiro SM JG Eita Renato, Celaria, Santa Luzia Arrocha Hoje tem um festa alinhado Maridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa alinhado Hoje tem burro, chão, vaqueiro, bota, tô pegado Já alcanizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei e fiz a farra do meu caminhão No traje de vaqueiro, bota, cavalo, selado Hoje tem a pau, eu vivo só no meu caixão E as gatas abriam e descem até o chão E viram o litro dançando Porrozinho, batido, sobe o poeirão E vaqueiado, amor, tem que ser assim Tem festa alinhado Maridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa alinhado Hoje tem burro, chão, vaqueiro, bota, tô pegado Hoje tem festa alinhado Maridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa alinhado Hoje tem burro, chão, vaqueiro, dançando colado E leve barrer E Arthur Barreto E Largo Barreto Eita, menino Bonito está, casalajude, montei Já alcanizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o que tá parado O meu caminhão No traje de vaqueiro, bota, vai do selado Hoje tem a pau, eu durmo só no meu caixão Casca a tabela, sobe o poeiro e vaqueia Batendo bola É vaqueada boa, só pra estar assim Tem festa de gado Se lá se tem pra estar Festa de gado Hoje tem morreu, seu vaqueiro dançando colado Hoje tem festa de gado Maridão da roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem morreu, seu vaqueiro dançando colado Caso do Pinsaiolo, meu amigo Clasiano Galera de Campina Grande Alô, tô em lugar Mostra o G.S. A firme e forte Sucesso, Raíssa Roda Como se atumem espinatizando esse teu cheiro Fico passando na gente, trazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora, era ser na minha cama Ouçoado e agendo, olhado e o carro inteiro em chama Volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade de você revendo no meu ouvinte E volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade de você galopse Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no rai E vai sentar no rai Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no rai Vai ser gostado assim na casa do meu parceiro Léo Mortos Mr. Roland X Estourado Chama na pegada Bora, ajuda em ter esse motel Tô viciado, beijo e pilotizado nesse teu cheiro Fico passando na gente, trazendo amor o dia inteiro Tudo que eu queria agora, era ser na minha cama Corpo suado e agendo, olhado e o carro inteiro em chama Volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade de você revendo no meu ouvinte Volta logo, amor Volta, vem pra mim Saudade desse teu galopse Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no rai E vai sentando Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no rai E vai sentando Vai ser gostado assim na casa do pai Vai sentar no rai, e vai sentar no rai E vai ser ostraso assim na casa do rai Superconete, a melhor internet de Alagoas, Brasil Para o Dr. Glauber, o melhor de Natal, estourado Figueiredo Gelo A chama, o sucesso Saiu pra pedir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou, e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde mora, que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde, pra me dizer Queria assumir, desculpa, perdoa O que é que você fez? Nós fiz o nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei O que é que você fez? O que é que você fez? Calor da Paixão A chama do sucesso